Quando uma professora da educação infantil aprende a multiplicar um recurso pedagógico, para além dela sentir tranquilidade no ambiente escolar, na vida profissional, frente aos pequenos da educação infantil, ela também sente tranquilidade na vida pessoal, ganha mais tempo para poder estar com a família, com amigos e para fazer coisas que ama. Afinal, dessa forma, ela não terá que gastar tanto tempo e energia para estar resolvendo questões relacionadas a recursos pedagógicos, independente da idade que ela estiver atuando naquele momento na educação infantil. Então, a nossa missão, a missão da metodologia pedagogia sonora, é poder amparar essas professoras, ajudar esses profissionais da educação infantil, para que eles possam, de uma vez por todas, sentir tranquilidade e potencialidade nesse processo educativo com os pequenos da educação infantil.